Bora brincar de rima? Brincar de rima? É, eu quero ver se você é bom de rima. Ah, de rima, eu sou o rei da rima. Então bora. Vai, começa. Se eu te der um macarrão... Aí eu pego na tua mão. Nossa, meu amor, você é muito bom mesmo. Lá vai. Se eu te der a mortandela... Aí eu pego na tua costela. Nossa, meu amor, tô amando essa brincadeira, você é muito bom. Vai, manda outra. Se eu te der um figo... Aí eu pego teu umbigo. Nossa, meu amor, você é muito bom. Vai. Agora vai. A próxima. Se eu te der uma luneta... Aí eu pego a tua bochecha. Olha, tá cheia tuas bochechas, viu, amor? Tem que comer, né? Tá ficando gorda. Não é bochecha não, amor. Bochecha, claro que é. Tu que chamou pra brincar de rima, seu amor. Amor, mas tem hora que tu não... É bom de rima não, ó. A rima é bem feita, tá vindo tão bem. Aí tu vem falar de luneta. Não rimou nada. É, então é bochecha. Ha, 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 ha.